Falando que banda feminina, do esportivo ao social, a Mônica tem tudo, numeração qual é Mônica? 48 ao 60 Olha, então você que usa uma numeração um pouco maior, até os 60, você vai encontrar aqui roupas leves, malhas gostosas, agora pro verão tem que ter, né? Tudo, tudo bem fresquinho pro verão Com manga, sem manga, várias opções você vai encontrar, olha, inclusive roupas até, esse conjunto aqui cinza tá muito bonito também, né? Você tem até os 60 também? Até os 60 Ela tá fazendo o preço à vista em 4 vezes, olha gente, pro modelo à noite, pra sair à noite, bonito, né? Crepe gostoso, de alcinha, tem outros modelos, vem cá, Patrícia, vamos mostrar o seu aqui, que tá bonito também Essa é uma malha, né? Malha tingimento jeans Olha que bonita, ela tá fazendo em 4 vezes, sabe quanto vai sair esse aí? 4, 4 de 7,25? 29 reais Olha gente, 4 de 7,25, ela pegou o preço à vista e colocou em 4 vezes pra você, agora aqui, olha, eu disse túnica Olha aqui, o tecido é muito gostoso, que tecido é esse? Esse crepe de malha Crepe de malha é uma delícia, hein? Essa aqui vai sair por quanto? 4 10 reais 10 reais em 4 vezes, vai dar, nossa, 4 de 2,50 É baratinho mesmo, aqui, olha, saia com elástico, tá? Em cima, muitas estampas variadas Isso, microfibra Microfibra Essa tá quanto? Essa aqui está 19 reais 19 reais, aqui pra você, olha, também tá muito bonita essa regata, hein? Um crepe amassado Bem fresquinha agora, bem fresquinha E um caimento bonito, uma costura caprichada, vai sair a? 17 reais 17 reais de segunda a sábado até as 18 horas, ou num domingo que não abre, né? Não abre Rua Tuiuti, 2390 no Tatuapé, o telefone é 2934523 E na rua Salete, 184 em Santana, o telefone qual é, Mônica? 299-2176, pertinho do metrô Santana Palanque, velho